Fala Peão, beleza? Região de volta com mais um vídeo pra vocês Peão, tu tá bambando a gente, tá falando, cara E tem uma parada que tá todo mundo falando agora que é Block Farm, cara A gente já fez um vídeo analisando o jogo, fazendo meio que um tutorial completo Apresentando todo o jogo pra vocês Eu vou deixar o vídeo aqui no card pra vocês, beleza? Acesse lá, que se você não sabe nada desse jogo, acesse lá o card Dá uma assistida lá, depois tu volta aqui e continua Peão, se liga na treta Esse joguinho aqui tá pagando bem a beça E o principal, tá realmente pagando Eu saquei, eu saquei, sacou? Eu saquei, sacou? Peão, então o que eu fiz? O básico, o básico Molamos, bolamos, bolamos Uma planilhona Claro que a gente é especialista em planilha, moleque, cê é louco Botando aqui, ó, rendimentos e tudo mais E eu vou passar isso com vocês E a gente vai entender como ganhar dinheiro nessa bodega de verdade mesmo, peão E é bastante, tá? É até um valorzinho legal Claro que não vai te enriquecer Não vai tirar você de onde você tá e levar você pro nível do Elon Musk Mas já dá pra pagar suas contas tranquilamente, tá? Se liga O jogo tá aqui aberto Se você gosta, vamos lá Se você gosta, jogos do NFT Planta Versandes, Block Farm P... O PV é o Planta Versandes A gente é esquecido Qualquer jogo do NFT, peão Se inscreve no nosso canal Se inscreve no nosso canal Porque o nosso canal fala disso E a gente tá sempre aqui, todo dia Postando um vídeo doido, um vídeo zoado Um vídeo com informação, um vídeo com notícia, cara Um vídeo com tudo que você gosta Com tudo que você curte Então se inscreve E ativa o sininho, peão Bate o sininho lá Pra você receber a notificação Porque se você gostar desse vídeo aqui A gente vai falar mais de Block Farm E vai botar na ponta do lápis de novo Se vale a pena ganhar dinheiro ou não E vai estar sempre acompanhando, beleza? Então segue a gente aí Faz as paradas todas aí Que a gente vai estar ajudando vocês Simbora, peãozado Olha só Pra gente começar É o seguinte A gente calculou aqui Uma conta full Ah, Regi Você tá malvado Porque você coloca uma conta full Coloca uma conta mais simples Pra gente Não Não Tá Não Por quê? Porque eu sou ruim Porque, cara A gente já tem dinheiro no PVU, peão Tá uma jogada nessa cara Eu tô partindo do princípio Que você não é um cara novo, tá? Se você for um novo investidor Desculpa Mas Considero que a maioria esteja Em outros jogos Já esteja lucrando Se não tá lucrando É porque não tá acompanhando o canal, peão Se não tá lucrando É porque tu tá dando mole O canal ensina você a lucrar Você tá perdendo dinheiro à toa aí, peão Tá querendo investir em quem? Pirâmide, pô A gente gosta também, hein? Ó só Tu vai lá no Shop Aqui nesse Shop Aqui, ó Nesse aqui, né? No Shopping não, tá? Shopping é só pra gente Tô viciado no Shopping, moleque Sabia? Jack Chan me viciou, maluco Depois daquela propaganda do Jack Chan ali, cara Todo dia eu tô olhando aquela bodega, cara E às vezes nem quero comprar Eu já comprei uma caixa de salmão em pó À toa Comprei, queria comprar, comprei Só pra dizer que comprei alguma coisa no Shopping Tá chegando Todo dia eu tô achando uma parada aqui em casa Tô burguêsão, eu Burguêsão, moleque Burguêsão Comprou um bagulho de um real Só pra dizer que eu tô comprando, tá ligado? Shopping vicia, cara Tem que parar com isso Ó só As paradas tá tudo aqui, ó Vaso aberto Tem vaso diferente Tem um vaso meio pai aqui Parece uma caneca de pai Um negócio de água Um negócio de tipo de espantagem Esse aqui é tipo espanta praga, tá ligado? É um inseticida maluco ali Um agrotóxico Que faz bem pra planta beça E um negócio Acho que isso aqui é tipo aquela casa verde lá Do planta versandete Que protege do clima E aqui as plantas Se liga A conta full desse jogo Ela fica assim, ó A minha conta tá full Mostrar pra vocês Uma conta full de verdade Que eu mostro Deixa eu falar a verdade, pião Aqui tem verdade Vamos lá Aqui, ó Esse é um exemplo de conta full, tá ligado? Como eu falei no outro vídeo, cara Esse jogo é feio, tá? O jogo é feio Tá pagando Mas é feio, tá? Leva isso em consideração O planta versandete da Cracolândia, tá ligado? O PV da Cracolândia Olha isso aqui, cara Olha isso aqui, cara Essa conta full com certeza tem algum problema, cara Com certeza Enfim Essa conta full Ela é montada da seguinte maneira Uma crystal Uma crystal Que eu sou inglesista Tenho que falar inglês correto Custa 280 gemas Uma bela Ah, quantas gemas vale? Ah, pião Já falei isso no outro vídeo Se você não viu, assiste o outro vídeo lá Uma bela Uma bela 200 gemas E duas gêmeas 200 gemas O que é gêmeas e o que é bela O que é crystal? Essas aqui são as gêmeas São as mais baratinhas Tipo a sapling Essa bela é tipo a mama E essa crystal É uma planta mágica Que tem aqui no jogo Que é mais forte do que Do que a mama, tá ligado? Aí aqui a gente considera também A planta da lua Ou a planta do sol Depende da planta que você tem escurido Da devoção que você tem escurido lá Porque a gente está num evento aqui Um negócio de gods aqui Que tem o deus da lua E o deus do sol Você tem que escolher Ou o deus da lua E o deus do sol E você vai plantar de acordo Eu escolhi da lua Minha plantinha da lua está aqui Tá ligado? Se tu vem aqui no lands Aqui Aqui Essa aqui é a minha terra da lua Se tu já escolhido o sol Vai estaria o sol aqui Tá ligado? É diferente Aí a gente já contou aqui Já contei a minha É lunista Pode ser a sol Depois eu vou mostrar pra vocês lá E cada uma delas Pede um vaso A gente considera o vaso Mais barato de 50 Os outros vasos Eu vou mostrar pra vocês depois Como é que funciona Um pack de água Um pack de spray lá Que é tipo espantalho Tudo isso junto Peão Somado e dessomado Dá 1160 gemas Pra você chegar perto disso Tu tem que botar 17 BFC Ou seja Uma conta full aqui nesse jogo Custa 17 BFC Só que quanto custa 1 BFC? Vamos lá CoinMarketCap está aqui Pra ajudar a gente Vamos lá 17 BFC Dá 35 dólares 35 dólares Dá quanto em real? Vamos botar em real Porque aqui tem que ter realidade Peão Ó 191 reais Peão Sinceridade? Não é tanta coisa Não é tanta coisa Eu entrei no preview As cegas Foi o meu primeiro jogo Cara Eu entrei as cegas no preview Com 300 reais Você é maluco Eu fiz assim e joguei Falei Vai lá E graças a Deus deu certo E eu fiz a mesma coisa Nesse jogo aqui praticamente Eu abri uma conta Com 10 BFC Eu comprei Se eu não me engano Foi uma Crystal E eu comprei a Crystal E uma Mama A Bela Eu comprei a Crystal E a Bela Eu não comprei as Saplens E não comprei a da Lua Comprei só uma Crystal E uma Bela E deu bom Em uma semana Eu já estava com a minha conta full Até ficar uma recomendação Você bota só 10 BFC Mas para atingir a conta full Ah se eu quiser colocar um pouquinho E crescendo Pode peão Vai lá Coloca 5 só mesmo Compra aqui uma Crystal Um pack de água Não se bem que só com 5 Tu vai comprar só a Bela Compre uma Bela aqui Um pack de água E depois tu vai acrescentar a planta Devagarzinho É contigo Mas vamos lá Vamos botar 200 reais 200 reais Não é tanto dinheiro assim Para quem já perdeu mais de mil Não teve alguma pessoa Que eu sei peão 200 reais não é tanto dinheiro Era assim para tu investir Então acaba valendo a pena Investimentozinho bem baixo Agora Quanto de fato Você vai ganhar nessa bodega Vamos lá Eu quero abrir aqui no Shop Para mostrar para vocês As treta Olha só Olha só Aqui ó Mais um detalhe rápido Eu falei no outro vídeo Mas é bom repetir Esse pote aqui Ele custa 100 gemas Ele dura 30 dias Só que nele Você tem chance de dropar Não uma seed Aqui até na planta normal Tem chance de dropar Outras plantinhas Tá ligado Tem essas plantas alugadas aqui Nesse pote aqui Aqui quem manda é o pote Nesse pote aqui Tu tem 1% de chance de dropar Uma planta dessa E nesse outro potão do pai aqui Tu tem chance de dropar Uma planta dessa Tá ligado Isso é maneiro demais Olha só Essa planta aqui É igualzinha a safra Mesmo rendimento Ela gasta 150 Basta 160 450 450 50 do pote Lá 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 240 que tu ganha Essa aqui tu ganha 240 Cara Em 4 dias Tá ligado Essa plantinha aqui vale a pena Ela é boazinha Tá Ela dá um rendimentozinho bom Isso aqui dá o que 60 60 gemas por dia 70 gemas por dia É bastante coisa Aqui tu ganha praticamente 60 Também com duas saplings Com duas Digo da Jimmy Essa plana é Jimmy E aí Ah essa aqui é a moeda do sol Ah a moeda do sol Ah a planta do sol Ah a planta do sol Essa daqui tá Essa aqui é da lua Essa aqui é a do sol Sol ali é sol Luna é lua Beleza Agora vamos lá peão Olha só A gente fez aqui O rendimento De 30 dias Em 30 dias Você plantaria 4 crystal Porque a crystal Dura 7 dias e 10 horas Em 4 vezes ela Você teria 29 dias e 16 horas Rendimento de 920 Em cada ciclo 4 ciclos 3.680 gemas Na Bela tu plantaria 5 vezes Mesma coisa da mama 5 vezes no mês Tu teria 600 gemas Em cada vez que plantasse ela 3.000 gemas A Jimmy tu consegue plantar O dobro da Bela E ganha ali O dobro do que ela dá O dobro no caso aqui Só o que tu consegue plantar dela 10 vezes 3 dias Em 30 dias 200 gemas em cada dia Em cada 3 dias 2.000 gemas Essa da lua aqui Essa planta doida aqui Parece nada não Mas no final de 30 dias Ela te dá 1680 Isso é muita coisa E aqui Também tem quest diária Eu prometi que ia explicar Nesse vídeo E vou Como é que funciona A quest diária A quest diária Que vale super a pena Porque Olha só Você pode ganhar 36 gemas por dia Peão Parece nada não É pouco Mas em 30 dias Tu ganha 1080 gemas Peão A conversão Aqui A conversão Aqui Vamos mostrar Eu gosto de mostrar As coisas Eu gosto de mostrar As coisas na realidade Que aqui tem realidade 100 gemas Eu expliquei no outro vídeo Mas eu vou Meio que Re-explicar Bem rapidão Até porque Eu tenho essa imagem Aqui agora Para mostrar para vocês Vamos lá Como é que vai funcionar Você vai vir aqui em Maps E aqui no Maps Você vai ter 3 opções Você vai ter que usar as 3 Olha só Aqui embaixo Tem É Tem Isso aqui é a rega de área Igual no PVU Isso aqui é a rega do sol E a rega da lua Tá Dependendo de quem você for devoto aqui Vai ter diferenças Eu sou da lua Então eu rego a lua E roubo a água do sol Se eu fosse do sol Eu regaria o sol E roubaria a água da lua Deu para entender? E aqui do mundo É só regar a planta mesmo Como é que faz? Você vai abrir aqui Vai abrir um terreninho aqui Igualzinho do PVU Mesma coisa do PVU Tá Você vai clicar aqui No terreno qualquer E vai abrir aqui Vai ter as plantas Não vou ficar caçando Para não demorar o vídeo Que eu já mostrei no outro vídeo Só que qual é a grande treta? Você vai abrir as plantas aqui Vai ter um botãozinho assim Interact Caraca Cupim maldito Vai ter um botãozinho assim Interact Você vai clicar E ele vai regar a planta para você Se liga nessa treta Vamos botar a câmera para cá Para vocês enxergarem isso aqui Existe Eu estou olhando para a câmera Eu estou olhando aqui para a minha tela Existe Um sistema e uma regra Que é o seguinte Na regra de área normal Você rega Vai regar 15 vezes Igual no PVU Você vai gastar 15 águas E vai gastar 12 E vai ganhar 12 gemas Caraca maluco Cupim chato do caramba Só cara de palmas nem tanto E vai ganhar 12 gemas Ou seja Não vale a pena Porque tu está gastando 15 água Pião Tu faz isso 3 vezes Já foi um pack de água quase todo O pack de água tem 100 águas né Se tu fizer isso aqui 7 vezes Vai o pack de água todo 7 vezes 12 dá 84 Tu compra um pack de água Meio que vale a pena Mas vai ficar muito na beirada Não vale tanto a pena assim Tá ligado Só que tem como valer a pena Por que? Olha só Você regou lá A quest diária Ganhou 12 gemas Beleza Agora você vai lá Na sua lua Na sua devoção E rega também Você vai gastar mais 15 águas E vai ganhar 12 gemas Ou seja Você gastou 30 águas E ganhou 24 gemas Só que agora Você vai no contrário E faz o roubo das águas Você vai roubar a água Ou seja Você vai pegar a água de volta Só que tem um sistema bacana aqui Que é o seguinte Olha só Se você for devoto do sol Você tem que roubar da lua Durante o dia Nesse período aqui ó De 6 Às 5 59 Olha aqui ó Day Durante o dia Se você for devoto do sol Quando você for roubar da lua Você ganha 30 águas Se for a noite E você Perdão De dia Se você for devoto do sol Você vai roubar da lua 30 águas Se você for devoto da lua Durante o dia Você vai roubar Do sol 15 águas só Tá vendo aqui que inverteu Você rouba do sol 15 águas Dependendo nisso aqui Eu vou Cara Essa imagem aqui Ela vai ser postada lá no nosso Instagram Então segue a gente no Instagram Vou deixar o link do Instagram na descrição Segue a gente lá no Instagram Que a gente vai postar essa imagem lá Vou deixar bem claro pra vocês Vamos lá Durante o dia Quem é devoto do sol Rouba da lua O dobro Do que gastou no sol Então você recupera Toda a sua água Você não gastou água nenhuma no dia Se você ganha 30 Você gera mais de graça Você não gasta água Isso é muito bom Durante a noite Se você for devoto do sol Você não tá no seu período Porque você é devoto do sol Tá devoto da lua Tá devoto do sol Tem que roubar Durante o sol Não durante a lua Você é maluco Aí Você não ganha tanto Você só recupera metade Do que você recuperaria Se você fosse no seu horário Que você teria que ter recuperado Ou seja Você vai ganhar 15 só Você paga pelo menos uma rega Mas você vai perder 15 água Vale a pena? Meio que vale Mas Você pode ser melhor Agora a noite É o contrário A noite Se você for devoto do sol Você não vai roubar 30 Você vai roubar só 15 E se você for devoto da lua Aqui você roubar 30 Ao invés das 15 Entendeu como é que funciona invertido? Pinho Só tu entender Quem é da lua Faz as coisas à noite Quem é do sol Faz as coisas de dia Eu sou da lua Pinho Porque eu sou brabo Pinho Sou brabo Tá ligado? E eu sou tipo Batman Sou noturno Entendeu? Faço as paradas na surgindo ali Sou, sou Oh Bravo Ai brabo Vamos lá galera Voltando aqui pra planilha Porque eu me empolguei Aí no final das contas Pinho Você teria Teria No período de 30 dias Pinho 11.440 gemas Na cotação atual Em 100 gemas Pra cada um BFC Tomara que não mudem isso Você teria em um mês 114 BFC Quanto tá o BFC mesmo? Quanto tá? Tá um dinheirão né? O BFC Tá 2 dólares né? Aí é pouco 2 dólares é muito pouco Não dá nem pra ganhar dinheiro Pinho 236 dólares Você é maluco Cara 236 dólares é muito dinheiro Não é possível Não, isso aqui é mentira Não acredito Eu não acredito Isso aqui é mentira É igual o PVU Estão me iludindo de novo De novo eu estou sendo iludido Nessa bodega 1.288 reais Pinho Em um mês Claro Preço de hoje Preço de hoje Não vem comentar Ah você falou que ia ganhar 1.200 Eu não estou ganhando 1.200 Porque o preço caiu O problema é seu O preço caiu Faz a conta de novo Você tem que basear isso aqui Você vai ganhar 11.440 gemas Ah mas agora está dando 200 gemas para cada um Faz a conta de novo eu vou ganhar metade Ah até 500 Está igual o PVU Mil gemas 10 vezes menos Você vai ganhar 120 só Tá ligado? Mesmo assim ainda vale a pena Se fosse mil gemas para cada um BFC Você ganharia 10% disso daqui É só dar uma vírgula aqui Andei uma vírgula ali Pronto 128 reais Você investiu quanto? Em dois meses tu lucra ROE de dois meses Você é louco Que investimento te dá um ROE de dois meses Cara E olha A chance disso crescer agora De isso aumentar agora Essa taxa de esse câmbio aumentar agora É muito pequena A não ser que você esteja vendo esse vídeo Muito lá na frente Daqui um mês De dois meses Pode ser que aumente Igual o PVU Mas cara Agora Essas semanas agora É a hora de entrar É a hora de investir É a hora de ganhar dinheiro nessa bodega Tá ligado? Porque esse negócio aqui cara Vai dar muito dinheiro para a gente Igual o PVU já deu Não vem dizer agora Ai o PVU não me deu dinheiro O PVU deu muito dinheiro O PVU me deu muito dinheiro Se não deu dinheiro para vocês É que vocês não estavam comprando o canal Porque deu muito dinheiro para a gente Com certeza Todo mundo aqui ganha dinheiro Tá ligado? Agora é a hora do BFC Agora é a hora do Block Farm Vamos botar dinheiro nessa bodega aqui Vamos plantar essas plantas cracudas aí E vamos ganhar dinheiro nessa bodega Vamos desbravar esse mundo de novo aqui E vamos botar mais de salário mínimo no bolso Você é louco cara Você é louco Peão Não vou nem falar mais nada não Acabou o vídeo Acabou o vídeo É isso aí Muito obrigado por assistir até aqui Se você gostou Like aí o vídeo Comenta aí embaixo se você ficou com alguma dúvida Muito obrigado E valeu Fui